Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um delicioso pé suíno, beleza? Vamos lavar ele aqui bem com vinagre, depois vamos passar água quente nele, para depois a gente dar uma refogada e colocar os temperos, beleza? Aqui ó, vamos cortar ele, ó, cortar assim, vai ficar assim os pedaços, beleza? Aqui já está a água fervendo aqui ó, aí eu vou colocar um pouquinho de orégano, ó, um pouquinho só, um pouquinho de açafrão moído, ó, beleza? Um pouquinho de vinagre, um pouquinho só, e aqui vamos deixar ele ferver aqui ó, por 5 minutinhos aqui ó, esse é o jeito certo de fazer pé suíno, beleza? Ó, um pouco de sal Ó, que agora ó, ele começar a ferver, eu deixo 5 minutinhos aqui ó, ele fervendo e já escorre essa água, já no lado ali da água, já vou refogar os temperos e colocar ele em outra panela, aí depois colocar na panela de pressão, refogado e com água, aproximadamente 20 minutos na pressão e já está pronta. Aqui ó, vamos pôr aqui um pouco de óleo, beleza? Os temperos, alho, cebola, mais um pouquinho de ópera, ó, Ó, alho, eu gosto de bastante alho, Vou pôr o cebola, vou dar uma refogada aqui junto também. Ó, agora aqui ó, vou colocar um pouco de colorau, um pouco não, eu gosto de ter bastante, eu sou mineiro, mineiro, gosto de comida colorida, ó. E agora aqui ó, só ir colocando neles, para refogar, ó que maravilha, ó. Vamos dar aquela refogada nele aqui. Ó, deixa eu dar uma seladinha nele aqui, Precisa deixar muito tempo. Chique. E vamos colocar água quente. E deixar, dar uma cozinhada. E aqui a gente depois, quando tiver cozido, a gente tira a pressão, coloca a batata, para cozinhar junto com o caldo. Fica maravilhoso! Ó. Comida mineira. Ó, agora aqui ó, Vamos colocar água, A água já está quente, beleza? Vamos cobrir ele ali, Com a água. Ó, é isso mesmo. Ó, chique. Ó, Olha que dá cor bacana, ó. Cor bonita. Ó, vamos pôr um pouco de sal. Não coloco muito, Não costumo colocar muito sal no começo, Porque, Depois que estiver pronto, Eu finalizo, O sal. Aqui vamos tampar ele, Deixar ele, Pegar pressão. Agora aqui ó, Vamos deixar, Ele por 20 minutos na pressão. Vamos tampar ele, Ó. Deixar ele por 20 minutos. Olha, Aqui ó, Já tirei a pressão, Já ficou uns 20 minutinhos. Ó, Que maravilha que ficou. Agora, Vamos colocar a batata. Eu dei uma pré cozida na batata, ó. E vamos deixar ela acabar de cozinhar aqui, ó. Tá bom? Vou pegar um gosto. Fica maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Ó. Tá bem cozidinho, ó. Ó. Maravilha. Ó. Chique. Então, Vamos deixar aqui, Acabar de cozinhar aqui, E pra gente finalizar. Ó. Aqui ó, Pra finalizar lá, Aquilo maravilhoso, Pé suíno. Colocar uma cebolinha por cima. Ficar, Bem gostoso. Ó. Chique. Ó. Que coisa maravilhosa. Ó. 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 Olha. Jesus Cristo. Esse pôr maravilhoso. Ó. Ó. Finalizar. Coisa maravilhosa. Coisa chique. Se vocês gostaram dessa receita, Compartilhe com os amigos. Deixe seu like. Quem não se inscreveu no canal, Se inscreve, ó. Ó que maravilha. Ó. Tá bem cozidinho, ó. Coisa maravilhoso. Olha aqui. Ó. Beleza. Beleza? Até o próximo vídeo, Se Deus quiser. E fiquem com Deus todos. Tchau. Tchau.